Presidente do Urbano, é uma satisfação muito grande estar na Hungria. Considero o seu país o nosso pequeno, grande irmão. Pequenos, levamos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Comungamos também na defesa da família com muita ênfase. Uma família bem estruturada, ela faz com que a sua respectiva sociedade seja sadia. E não devemos perder este foco. Há pouco conversei também com o nosso presidente da Hungria. Ele se focou muito mais na questão ambiental. Eu tive a oportunidade de falar para ele o que representa a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E muitas vezes as informações sobre essa região chegam para fora do Brasil de forma bastante distorcida. Como se nós fôssemos os grandes vilões. No que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição. Coisa que não existe. Nós preservamos 63% do nosso território. E não se encontra isso em praticamente nenhum outro país do mundo. Nós nos preocupamos até mesmo com o reflorestamento. Coisa que eu não vejo nos países da Europa como um todo. Então, essa informação, essa desinformação passa para o lado de um ataque à nossa economia que vem, obviamente, em grande parte do agronegócio. Então, dúvidas desfeitas, prosseguimos a reunião depois com o nosso prezado primeiro-ministro, o Orbán. E foi uma reunião bastante útil, porque além de assinarmos alguns acordos, alguns protocolos de intenções, também, na particularidade, trocamos informações sobre uma possibilidade ou não de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E passei para ele o meu sentimento que tive dessa viagem, até mesmo pela coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou e parte das tropas russas serem desmobilizadas da fronteira. Entendo, sendo coincidência ou não, como um gesto de que a guerra realmente não interessa a ninguém. E não interessa ao mundo que dois países entrem em guerra, porque todos perdem com isso. Em especial, obviamente, a vizinhança, que é uma preocupação do Orbán aqui e do seu presidente. E as trocas de informações prosseguiram. Nós temos no Brasil em torno de 100 mil húngaros. E temos aqui também muitos estudantes que já passaram por aqui, outros que estão aqui, que têm um estudo de qualidade nesse país. E, obviamente, esse bom relacionamento faz com que nós venhamos a viver, no momento, algo ímpar em nosso relacionamento. Porque nos afinamos praticamente em todos os aspectos. Então, a possibilidade de ampliarmos as nossas relações comerciais, bem como outras ações, como disse, muito bem disse, e se mostrou preocupado hoje pela manhã o presidente da Hungria, isso faz apenas fortalecer cada vez mais esse nosso relacionamento. E a Hungria, levando-se em conta as devidas proporções, é um país que tem se despontado muito bem para as questões econômicas. Essa nossa aproximação, essa passagem por aqui é rápida, mas deixará um grande legado para os nossos povos. Acredito na Hungria, acredito no presado Orbán, que eu trato praticamente como irmão, dado as afinidades que nós temos na defesa dos nossos povos e na integração dos mesmos. Então, este momento é de felicidade, é de alegria, é de gratidão e reconhecimento pela forma como nós, todos, eu e minha comitiva, estão sendo tratados em seu país. Pode ter certeza que dias muito, mas muito melhores, virão para os nossos povos. Muito obrigado.